Olha aí, nega, que coisa mais linda, olha. Aqui na região do Espírito Santo, paramos pra tomar um café. Olha. Olha. É um sítio mais... Eu mesmo, e tudo junto ali o restaurante. Olha aí, ó. É, as coisas artesanadas. Olha aí. Olha. 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 Olha o restaurante lá dentro, a entrada do outro lado, aí um viveiro, vamos lá. Pousada da Roça, é gostoso, é uma pousada e lá é a casa dele.